Já compuseram alguma música depois de transar, assim, logo depois do amor? Oh, yeah! Yeah? Maninha, de você é uma delas, assim, foi feita enquanto... Durante? Durante, depois, antes, foi uma coisa, cinco minutos, foi rapidinha, foi uma rapidinha. Quick? Quick, uma quick foi legal, então, a gente faz amor por telepatia, já tava fazendo, tira a roupa, bota... A gente faz amor por telepatia... Sim!